Fala, torcida Alvinegra! Hoje temos uma notícia sensacional diretamente do nosso vozão. Guilherme Castilho, que está de volta ao time titular com a chegada de Wagner Mancini, nos contou o que mudou com o novo técnico. Fica ligado que vou te contar todos os detalhes. Guilherme Castilho voltou contudo ao time titular do Ceará com a chegada de Mancini. E não é para menos, em dois jogos com o treinador, tivemos duas vitórias incríveis. Mas o que será que mudou para Castilho? Ele nos contou que a forma de jogar foi uma das mudanças mais marcantes. Antes, ele atuava mais à frente, mas agora está um pouco mais recuado. Mancini deu a ele a opção de avançar quando necessário, o que tem sido um diferencial. E sabem o que é mais incrível? Guilherme Castilho tem uma relação especial com Mancini, pois foi o técnico que o promoveu ao profissional no Atlético Mineiro em 2019. Por isso, Mancini conhece o potencial de Castilho como ninguém. Mancini deixou claro que quer um time que jogue mais, troque mais passes no meio de campo e que o meio de campo participe ativamente. Ele quer melhorar nossa saída de bola, e isso tem se refletido em campo. É empolgante ver como o nosso Ceará está evoluindo sob o comando de Wagner Mancini. Guilherme Castilho é apenas um exemplo de como os jogadores estão se adaptando e prosperando sob sua liderança. Deixe sua opinião nos comentários sobre essa reviravolta e continue torcendo pelo nosso vozão rumo ao acesso à série A. Até a próxima!